Grande notícia chegando direto dos bastidores do Atlético Mineiro. Estreia oficial do Galo na Arena pode ser o mais rápido que a torcida imagina. Saiba de tudo assistindo ao vídeo de notícias do Galo até o final. Antes peço que deixe o like e inscreva-se no canal. Passando por um momento complicado na temporada, o Galo Mineiro fez neste domingo o Jogo das Lendas com um público perto dos 20 mil espectadores. O evento teste foi considerado um sucesso, o que pode viabilizar a estreia oficial do Atlético Mineiro no estádio para no máximo um mês. O prefeito de Belo Horizonte afirmou que acredita que a Arena MRV possa receber um jogo oficial em agosto para cerca de 30 a 35 mil pessoas. De início, a previsão é de que tenha um jogo oficial no novo estádio atleticano contra o Bahia no dia 13 de agosto pelo Campeonato Brasileiro. E aí massa atleticana, o que acham dessa possibilidade de jogo de estreia? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações.